Meu entrevistado de hoje já foi secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul, tem uma carreira na vida pública exemplar na área de agricultura, tem 54 anos de idade, 32 anos como agrônomo, desenvolvendo um importante papel Brasil afora. Caio Rocha, secretário nacional de desenvolvimento agropecuário e cooperativismo, vai falar sobre agronegócio, sobre agricultura no Brasil e também alguns dados importantes para os catarinenses. Caio, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui na Band hoje. Bom dia, Elaine, é uma alegria estar aqui hoje em Santa Catarina, venho participar de um evento da Sociedade de Agronomia daqui e aproveito para estar contigo aqui no teu programa. Muito importante essa oportunidade de te entrevistar, secretário, porque tens uma experiência vasta, profunda na agricultura. Antes de entrar no tema de agricultura, eu quero contar para os telespectadores que Caio Rocha é gaúcho, é nosso vizinho, portanto, conhece a realidade da agricultura do sul do Brasil, né Caio? Que o nosso país é um continente. Nós, quando estamos no Amazonas, temos uma situação completamente diferenciada. E eu sempre digo, do Rio Grande do Sul ao Paraná, a cada 150 quilômetros que nós andamos, nós temos uma cultura e uma agricultura completamente diferenciada. Quais são as peculiaridades da agricultura do sul do Brasil, especificamente aqui em Santa Catarina? O que você pode destacar, que nos diferencia, nos destaca no contexto nacional? Olha, eu acho que, primeiro, a agricultura de Santa Catarina é uma das mais qualificadas que nós temos no país. Onde a tecnologia é mais forte, onde nós temos aqui uma plantação na área da fruticultura, na área do arroz e rigado, que é uma cultura menor, mas altamente tecnificada, de alta produtividade. Onde a gente tem aqui, que sobressai muito, a questão da suinocultura e da avicultura. Santa Catarina é a mola propulsora desse processo para o país. Aqui foi um exemplo. E se produz tanto que nós temos falta de milho, o que nós produzimos de milho pelo tamanho de Santa Catarina, é insuficiente e é necessário esse milho ser importado de outros estados. Mas é um exemplo de estado de produtividade. Nós temos em Santa Catarina as maiores médias de produtividade do país. E aqui também tem a questão do fumo, que é tradicional, basicamente, dos estados do sul do país, mas principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essa questão toda de milho ficar mais caro para o produtor catarinense, quando o milho vem de outras regiões do Brasil, Mato Grosso, por exemplo, eu acho que é um dos estados que mais vende milho para Santa Catarina. Ele chega caro aqui. Já que você tocou no assunto milho, já gostaria de entrar nessa questão. Por que chega tão caro e por que para nós, catarinenses, parece que o valor é diferenciado? O milho realmente tem razão. Chega mais caro, é mais longe. E o milho, que muito vem de estoque público do governo ou não, basicamente que vem para cá é alimentado de Mato Grosso e alguns depósitos de Goiás. O que acontece? Nosso país evoluiu muito na questão da agricultura, mas nós não evoluímos no mesmo tempo na questão da logística. Então o milho que vem para cá e que vai para o Rio Grande, ou ele vem do Paraná, que é mais próximo, ou ele vem do Mato Grosso. E quando ele vem do Mato Grosso, ele vem sobre rodas, ele vem de caminhão. E o milho que vem de caminhão tem um valor alto na questão do transporte que se sobrepõe a ele. Então a nossa competitividade aqui do Sul, ela é menor na questão do que o Mato Grosso, do que a questão de Goiás, do que a questão de São Paulo, em função desse transporte do milho. O milho também produzido no Mato Grosso, ele tem um custo menor pela produtividade. Então quando tu faz um leilão de milho lá, o milho de lá tem outro preço que o nosso milho daqui. Mas de uma forma ou de outra, o custo aumenta pela questão do transporte. E a gente tem um problema sério também, né? Em território para plantio, Santa Catarina é muito menor que o Mato Grosso, por exemplo. Claro, nos estados pequenos, né? E a gente vem perdendo esse espaço a cada ano. Secretaria, é importante inclusive entrar nesse ponto também, porque as famílias estão deixando cada vez mais o campo e vindo para a cidade, né? Falta um pouco de incentivo para que as famílias continuem no campo também. Esse é um fenômeno mundial, é um desafio. Esse é uma questão que a tecnologia faz com que tu precise menos pessoas no campo e que menos possam produzir mais. Agora, hoje o campo brasileiro é um campo quase de velhos. Os jovens estão abandonando o campo por outras oportunidades. Eu acho que esse é o desafio. Ninguém vai ficar no campo se não tiver renda. É preciso nós ter políticas públicas que possam rentabilizar o produtor rural para que ele possa ter incentivo para ficar lá. Ele tendo renda, quem tiver renda, o melhor lugar do mundo é onde tu vive bem. E com o recurso, com a produção, com a sustentabilidade, você vai viver bem. Então, esse é o desafio da política agrícola brasileira. É rentabilizar o produtor rural dentro de um processo de sustentabilidade. Nossa legislação em relação à agricultura, ela está defasada, né, secretário? Depende. Eu acho que a questão da legislação, do ponto de vista de sanidade, é uma legislação que nós precisaríamos aperfeiçoar. Por exemplo, se eu produzo um salame colonial na minha propriedade e eu tiver o serviço de inspeção municipal, eu posso vender dentro do município. Mas eu não posso vender fora do município para o estado. E o estado, por sua vez, se eu tiver a inspeção estadual, não pode vender para fora. É o que reduz a competitividade. Isso tem um problema de organização do processo da agroindústria. Muitas vezes, nós temos aí alimentos excelentes, iogurtes, enfim, outros produtos aí, e que não pode sair a venda aderindo o município. Sai clandestino, dá multa, não pode. Então, eu acho que essa legislação, que agora é o SUASA, tem muitos poucos municípios no Brasil. São em torno de 12 municípios hoje que estão com a legislação, que estão em condições, tem toda essa política sanitária preparada para fazer esse intercâmbio, vamos dizer assim. Mas é muito pouco. Nós temos que evoluir nessa questão. Isso dá diretamente na questão sanitária, que é um dos pontos que a legislação precisa ser revista. Passa pela legislação também essa questão de mais infraestrutura, benefícios, subsídios para manter o homem no campo. Acho que permeia também um pouco disso. A questão, principalmente aí, quando fala disso de infraestrutura, é a questão de logística, que eu acho que é o principal problema que nós temos hoje no país. É a questão de infraestrutura. O transporte de grãos, por exemplo. Se tu passar uma linha no Brasil, uma linha que passe paralela, assim, saindo no Espírito Santo, a maior produção de grãos é da parte de São Paulo para cima, por causa do Mato Grosso. Mas essa maior produção de grãos sai 84% dessa produção, sai por Santos e por Paranaguá. Porque nós não temos a infraestrutura ainda lá em cima, por Vila do Conde, por outros portos, para que possa sair para lá. Então, das filas, esse é um problema que nós temos muito grave. Se tu andar no Mato Grosso, principalmente no Centro-Oeste, vai pegar filas de caminhões enormes, de 20, 30 quilômetros de filas de caminhões que estão indo para descarregar. Não só filas, né? A gente vai para um intervalo comercial e eu gostaria de aprofundar essa questão de transporte de grãos no Brasil, porque hoje existe o desperdício com esse sistema, não é? Existe uma vontade, projetos de uma ferrovia para transportar grãos, mas é um processo lento. A gente vê que os projetos não saem do papel e a gente vai tratar desse assunto mais profundamente. E o secretário responde para a gente o que pode ser feito para agilizar esse processo e tornar o Brasil ainda mais competitivo neste assunto. É um instante só e a gente já volta. Caio Rocha, secretário nacional de desenvolvimento agropecuário, é o meu entrevistado de hoje. Secretário, a gente terminou o primeiro bloco de entrevista falando sobre o transporte de grãos, sobre a logística da agricultura brasileira. É um grande desafio, não só desse governo, mas de governos anteriores. E principalmente por governos anteriores terem deixado de ter uma visão mais estratégica em relação às ferrovias, por exemplo, que dizem os especialistas, e eu gostaria de ouvir do senhor também uma opinião sobre essa questão, dizem os especialistas que seria uma solução para a gente ter mais competitividade, menos desperdício e mais agilidade, inclusive, um custo reduzido para o transporte de grãos. Não tenho a dúvida, Eliane. Eu acho que nos últimos tempos começou a se fazer um investimento nisso. Agora, a questão da logística, ela não amadurece de um dia para o outro. Ela leva cinco anos, dez anos, vinte anos, dependendo do que se tem que fazer. O que nós temos que ter é um planejamento para isso. Então, nós temos a EPL, que é a empresa de planejamento e logística, que tem um contexto de planejamento de médio prazo, de curto prazo e de longo prazo. Dentro disso, nós temos a questão das rodovias, que muito é em cima de pequenas, novas rodovias, mas o grande investimento é ferrovias e hidrovias. Esse país tem muito rio, onde está hoje a grande produção de grãos. Então, também utilizar a questão das hidrovias, para que se possa fazer um transporte muito barato, baixo custo e muito ágil. Agora, para te fazer um calado, para resolver isso, é muito recurso. E, às vezes, tem consórcio com empresas, mais de uma empresa nacional, mais de uma empresa que vem do exterior, e esse é um processo burocrático. Por que você ficou durante tantos anos sem tratar desse assunto? Porque eu acho que não se fez uma previsão para frente. Mas é tão fundamental isso. O Brasil sempre foi um país agrícola. Isso, eu e tu conversando aqui, entendemos. Mas, ao longo do tempo, foram trabalhadas a questão das rodovias. E, veja bem, antes quem recebia uma terra, por exemplo, lá no Amazonas, no Mato Grosso, ele era obrigado a desmatar. Ele recebia aquele lote. Hoje não. Hoje ele é obrigado a preservar um percentual dessa área. Então, o mundo mudou com relação a isso. E eu acho que o tempo não fazia com que a logística fosse tão importante, porque não tinha aquela produção. E nós perdemos esse tempo, porque isso aconteceu muito ligeiro. Se nós pegarmos o Mato Grosso, o centro-oeste dos anos 90, que não é muito tempo atrás, e o centro-oeste de hoje, ele mudou completamente. Hoje o centro do grão brasileiro está lá. É o milho, é a soja, o milho da safrinha é maior que o milho da safra. Isso que nós aqui, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, éramos líderes, hoje nós estamos perdendo essa liderança. A produção, hoje, agropecuária no Brasil é suficiente para atender a demanda brasileira? Existem pessoas que afirmam, estudiosos, que logo o Brasil não vai conseguir suprir a sua própria demanda de consumo. Isso é verdade? Bom, primeiro o Brasil é um grande exportador. Nós exportamos para mais de 200 países que nós produzimos aqui. O Brasil, nos últimos tempos, ele deixou de ser importador. E mudou. Antes nós procurávamos para quem nós podíamos vender. Hoje, o nosso objetivo é ter oferta de produtos. Quer dizer, nós temos que produzir porque a gente não vence aonde entregar. Nós estamos com uma safra de 190 milhões de toneladas deste ano, safra de grãos, com 42 milhões de hectares plantados. E, ao ano, a gente cresce com a média de 1,6 por ano, aumenta a área. Então, não existe possibilidade de faltar. Eu acho que internamente, não. Eu acho que o nosso desafio é suprir a demanda mundial. Nos próximos oito anos, segundo a OCDE, que faz parte do G20, nos dá uma meta, ou precisa que a gente produza, 40% a mais. 40% a mais é 80 milhões de toneladas. Nós estamos à previsão do ano que vem, 202 milhões de toneladas. Então, o nosso desafio é muito grande. E eu acho, Helene, que para a gente atingir isso, nós temos uma boa política agrícola. A política agrícola brasileira, as linhas de crédito, é uma das melhores que nós temos, entre tantas que tem no mundo. Nós temos taxa de juros anuais para a agricultura familiar de 2% a 3,5%. Nós temos a agricultura empresarial com uma taxa máxima de 5,5%. Quando a taxa selic é 11,5%. O ano passado, nós tínhamos uma taxa selic de 7,5% e uma taxa de 3,5%. Então, neste ano, ela está mais baixa ainda. Eu acho que isso dá condições de competir. Porque o plano safra deste ano, que foi, agora, esse que foi lançado nos últimos dias, 156 bilhões. 136 bilhões, que era o plano do ano passado, nós gastamos em torno de 130 bilhões. E recurso para isso não vai faltar. Agora, este é um contexto. Agora, nós temos que produzir mais ainda. E para produzir mais, nós vamos ter que ter mais tecnologia. E além da tecnologia, o que nós falávamos na logística, nós temos que ter para a produção. Isso é uma opinião pessoal muito minha. Eu acho que nós temos que ter um planejamento estratégico da produção brasileira. O que produzir, aonde produzir e como organizar essa produção. Hoje, nós somos grandes exportadores de milho, grandes exportadores de soja, somos grandes exportadores de sucro alcooleiro. Mas eu acho que nós temos que organizar essa produção. E aí, é um desafio do Ministério da Agricultura, além de ter um grande plano safra, que é avaliado mensalmente junto com os produtores rurais, também constituir esse planejamento estratégico. Na área da armazenagem, já que nós estamos falando de logística, eu tive a oportunidade, no ano passado, de coordenar um programa de armazenagem a nível do país. Hoje, nós temos um programa de armazenagem com 15 anos para se pagar o financiamento. Era 3,5% a taxa de juros. Agora é 4, porque subiu a Selic, 3 anos de carência. Quem é que deu esses prazos? Como é que se construiu esse programa de armazenagem? Se construiu ouvindo os produtores rurais e constituído pelas federações. Como é que o produtor poderia pagar esse financiamento? Veja bem, se nós fôssemos financiar algo para nós, com taxa de juros de 3,5% ao ano, quanto que ia valer esse dinheiro quando eu chegar no décimo? Então, nós temos uma produção baixa e um retorno elevado com as exportações. Nós temos uma boa produção, somos grandes exportadores. Custo, sim. Baixo custo de produção. E essa questão da armazenagem, para concluir, nós temos um déficit de armazenagem brasileira de quase 50 milhões de toneladas. Então, é importante esse programa que vai até 2017, nós estaremos colocando 5 bilhões de reais por ano à disposição para financiar armazéns. Se não tem onde armazenar hoje, como é que está sendo resolvido esse problema? Bom, hoje tu tem... Tem um déficit de grande de armazenagem? Tem. Onde que tem? Por exemplo, aqui no Sul tu não tem um déficit tão... Tão elevado. Tão elevado. Mas, por exemplo, Boto Grosso teve um período, 2011, que eu me lembro que assisti algumas reportagens do produto no chão, na estrada. Sim, eu lembro bastante disso. Daí a construção de um programa de armazenagem. Agora, esse produto no chão, lá, agora é uma época que não chove quando tu colhe. Então, claro, tu também vai com a sorte. Por isso que não se perdeu toneladas e toneladas. Mas hoje não. Hoje tu não vê mais nenhuma reportagem de produto no chão. Bom, a gente espera que o problema, então, seja resolvido logo. E torce para não chover lá, enquanto esses grãos estiverem no chão. A gente vai para mais um intervalo comercial. Depois do intervalo, eu gostaria de falar sobre um assunto um pouco polêmico, que é o uso de agrotóxico no Brasil. E muito se fala que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo. E algumas pessoas dizem que o brasileiro come, sim, alimento contaminado por agrotóxicos. Será que isso é verdade? Depois do intervalo, o secretário responde para a gente. Um instante só. Caio Rocha, secretário nacional de desenvolvimento agropecuário e cooperativismo do Ministério da Agricultura. É o meu entrevistado de hoje no Quem é Quem. Antes de falar sobre agrotóxicos, que a gente vai aprofundar um pouquinho, rapidamente eu gostaria de falar sobre o cooperativismo, que também é sobre sua responsabilidade. E o cooperativismo do Brasil é uma prática bastante aprofundada, bastante praticada aqui no sul do estado mais, inclusive. O cooperativismo é uma forma que tem de a gente dividir as nossas responsabilidades, potencializar as nossas forças. E Santa Catarina é o berço disso. E dá certo, né? Aqui dá certo. Ou seja, se eu tiver que comprar fertilizantes e eu comprar sozinho, eu vou pagar um preço. Se eu comprar com mais 100 associados, é evidente que eu vou pagar outro preço. Esse é o princípio lógico da questão do cooperativismo. Nós temos no Brasil hoje aproximadamente 2 mil cooperativas agropecuárias. Se pegarem lá o estado de Rondônia, tem 34. Mas se a gente pegar Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, tem muitas e muitas e muitas cooperativas. E eu, como secretário do cooperativismo, se estivesse que escolher entre tantas prioridades uma só, eu escolheria ser parturiente de mais cooperativas. Isso é muito bom, né? Agrega bastante. Secretário, vamos falar sobre o uso de agrotóxicos, então. Não é o último bloco do programa, a gente tem alguns minutos para encerrar. Mas o Brasil ainda continua com aquele título, um pouco indigesto, de maior consumidor de agrotóxicos do mundo. A gente já ultrapassou os Estados Unidos. É isso mesmo, é verdade? Por que a gente tem esse título? Olha, primeiro porque é um país continental, é um país que tem diferenças regionais, é um país completamente regionalizado. A região onde nós plantamos algodão tem um uso maior, a região onde tu usa a questão da fruticultura e a oliricultura é o que nos chama mais atenção. Agora, a França usa agrotóxico e muito. O Japão usa agrotóxico e muito. A União Europeia usa agrotóxico e muito. E os Estados Unidos que usa tanto quanto nós. Qual é o problema que eu acho com o uso do agrotóxico? Eu não tenho nenhum preconceito do uso do agrotóxico. Eu acho que nós temos que decidir se nós temos que produzir mais, nós temos que usar produtos que possam dar condições de que a gente possa produzir mais. Agora, se nós tivermos alternativas de não usar, vamos não usar. Por exemplo, helicoverpa, que é tão falada aí a lagarta. Existe controle biológico, existe... Que a gente pode fazer helicoverpa, o Ministério da Agricultura vai começar a fazer agora em alguns estados, mas são ações menores. Então, uma plantação grande de soja, de 3 mil hectares, 500 hectares, 200 hectares, não há como, ou seja, de forma imediata, não se fazer. O que nós precisamos é, primeiro, aplicação adequada, com o uso de equipamento adequado. Segundo, respeitar os períodos de carência. Se eu aplicar numa fruta, um agrotóxico, que tem lá sete dias de carência, e eu colher essa fruta com três dias de carência, é evidente que vai ter problema. E existe fiscalização nesse sentido? Como é que eu vou ter certeza que a maçã que eu estou comendo, o agricultor respeitou esse período de carência? Bom, por se falar tanto e por ter tantas entidades de bem que levantam essa questão e há uma grande conscientização, acho, da população brasileira, desde o colégio, esse é um tema muito debatido, nós temos, primeiro, muitos produtores bem conscientizados e as campanhas que tem das empresas de assistência técnica, da empresa de pesquisa, das nossas Embrapas, enfim. E também a fiscalização. Então, existe um controle por parte do Ministério da Agricultura? A fiscalização pelo Ministério da Agricultura, pela Anvisa, que faz testes e publica isso mensalmente nos mercados, aonde? Nos mercados, no estadual, municipal, federal, nas ações de âmbito, dessas ações com esse âmbito, vendo se tem resíduo. E o nível de resíduo que tem aparecido é mínimo, quase inexiste. Podemos afirmar que o brasileiro come com segurança? Não estamos ingerindo mais alimentos contaminados? Eu acho que nós viemos de um crescente sem problema. A gente não vê mais problemas de intoxicações como a gente via. Até do produtor aplicando o produto e até diagnósticos médicos. Alguns estudiosos defendem que a intoxicação realmente não acontece, mas outras doenças decorrentes do consumo a longo prazo poderiam causar até alguns tipos de câncer. E eu acho que essas coisas podem advir, mas podem advir sempre no respeito à questão da carência dos produtos. Se o agricultor respeitar e a fiscalização funcionar, a gente pode comer com segurança. Hoje nós estamos aí trabalhando com a Abras, com a Associação Brasileira de Supermercados. Aqui em Santa Catarina a gente tem um convênio em cima daqueles que produzem para os supermercados. O Ministério está lá. Não com o intuito de fiscalizar, nesses casos, mas com o intuito de incentivar a produção com boas práticas agropecuárias. Fazendo com que se produza de forma correta, adequada, para que se evite problemas lá na fiscalização dentro do mercado. Isso nós temos feito, mas também já existe uma consenização dos próprios mercados. Mas imagine, a Elaine, proprietária do mercado, vai lá à imprensa e notifica o mercado e vai filmar. Então, há interesse também de supermercadista em se preservar. Um alimento seguro. E hoje o alimento tem rastabilidade. A maioria dos supermercados que a gente faz, tem até um aplicativo no celular que a gente olha, tem a rastabilidade. Tu vê de onde ele veio, se tem problema tóxico, se não tem. Isso é importante, a procedência. Para encerrar, eu gostaria de deixar uma última reflexão aqui, que é o contraponto de que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico, mas também é o quarto maior produtor mundial de alimentos orgânicos. Poderíamos estar um pouquinho melhor aqui se a nossa tecnologia, como o senhor já colocou, fosse mais avançada também aqui nesse sentido. Olha só, nós temos hoje produtores orgânicos, 12 mil produtores orgânicos, quase um milhão de hectares que tu pega a agrodiversidade junto. Mas tão pouco assim, para uma demanda tão grande. É pouco mesmo. Mas nós temos um potencial muito grande na produção de orgânicos. O orgânico exige uma tecnologia diferenciada. Não é a mesma tecnologia do produto tradicional. Ele tem lá todo um cuidado com a questão do fertilizante orgânico. Se tiver que fazer um combate de um controle biológico, tem que ter um controle biológico adequado. Uma mão de obra mais específica e capacitada. Agora, no censo de 2006, o que declarou que era produtor orgânico foram 90 mil produtores. Se 90 mil produtores declararam que fazem produção orgânica e 12 mil só são certificados, esse é o potencial que nós temos imediato para a produção orgânica. Este ano, o Ministério da Agricultura tem um plano, chamado Plan A, um plano nacional para a produção orgânica, que vai fazer com que a gente possa dar acesso a maior número de produtores com crédito diferenciado para poder produzir mais e até mesmo melhor. E orgânico não é sinônimo de pequeno. Nós temos aí a rede Pão de Açúcar, por exemplo, que produz, a fazenda deles tem mil hectares já com produção orgânica. Nós temos produtores orgânicos de três hectares a mais de mil. Puxa vida, tem que incentivar isso, pessoal, né? Claro. Olha, eu ficaria até amanhã aqui falando sobre esse assunto tão gostoso e tão importante para o brasileiro, né? Afinal de contas, a segurança alimentar, a produção brasileira, os desafios do Ministério da Agricultura, que a gente sabe que não são poucos, né? As políticas públicas que também nessa área precisam avançar, enfim. Mas na próxima oportunidade que o senhor estiver aqui em Santa Catarina, eu gostaria novamente de lhe entrevistar, saber mais, né? Mais notícias do Ministério da Agricultura e agradecer a sua presença hoje aqui na Band. Muito obrigado. Foi um prazer muito grande poder estar aqui junto e estamos à disposição do Ministério da Agricultura. Muito obrigada, secretário. Obrigada para você que assistiu, quem curtiu, quem é aqui em todo o estado de Santa Catarina. Nós voltamos domingo que vem. Um abraço e até lá.